O que é a mochila? Não, só de, não dá mesmo Tá aqui Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Pode ir aqui Certíssimo O gelzinho tá aí, a granola parte tá aí, a suplementação tá aí Vem Maia Então deu né Obrigado tá Então tá, obrigada viu menino Valeu também Então partiu o mineirão Bom, valeu, valeu 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 Música 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 Maybe twice if you could Yeah Yeah Wow Yeah Right now Right now Wow Algún inconveniente resolvemos Donde sea Siga en su aguaje que yo nazi Pa la brega Rompete la lengua y desmi La lengua y desmi O que que ele faz? Ele bate lá Então ele bateu de perna Ele é sempre o desafio Como ele tem uma tendência De bater nesse lado aqui A tendência é bater aqui Mas esse mundo não é pra ela Essa é nova Essa é nova Que ele não é pra ela É sempre o dia Não está terminando de esperar Eu estou um pouco tarde Eu estou um pouco descoberto Me diz se me conhece bem Vou botar a chanel purses Se você é perfeito Se você é perfeito Se você é perfeito Eu vou te fazer Se você é perfeito Se você é perfeito É o tempo Que eu não encontre É uma experiência de restreção Quando quem nos enqueste É o tempo De qualquer um Que eu não encontre É o tempo 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 Por que não conhece Coutinho Castelho? Ah, é lá da sua terra? Tá lá, a música do Gugu Mago foi. Tem aqui o Gugu Mago aí, estragando. Ô, Gugu Mago, tá lá com a mãe? Sim? É uma coisa que eu vou fazer, hein? Ah, vai brigar com ele agora. Joga de novo, fala pra ele. Concentrados no jogo. É isso, cara. Bom aquecimento. Vamos lá, rapaziada. Fechando? Rapidinho? Pouco pra falar, muito pra fazer. Sabemos a importância do jogo. Vale a liderança do jogo. Trazemos os jogos precisivos. Eliminatório depois, mata-mata, pra dentro de casa. Qualidade, confiança, segurança. Fazer um grande jogo com a bola. E sem a bola. Se ajudar pra caralho. É o que a comissão perde. Tem que colocar tudo no céu. Tem que correr. Tem que marcar a voz. Vamos definir fazer um grande jogo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai se ajeitando rapaziada, vai se ajeitando, hora boa, preparados, fortes, evoluindo a cada jogo, é isso aí rapaziada, temos mais para crescer, temos mais para crescer, não vamos parar por aqui não, grande jogo, todo mundo mesmo, todo mundo pronto. A gente sabe o que a competição pede da gente, o que a competição existe, vamos entregar lá dentro, entregar todas essas quatro linhas agora. A orientação do seu companheiro, as cobranças do seu companheiro, mas dando a vida um pelo outro, dando a vida um pelo outro. É defender um pelo outro, defender um pelo outro. Indrape bem, indrape bem. Com a gente agora rapaziada, com a gente agora. Vamos! 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 Quase a gente bater mais vontade que a gente também, é uma música! Vibração na dentro. Espera, espera. Espera, espera. Tem que ganhar os três jogos em casa. Pode perder ponto em casa. Não pode dar brecha em casa. Em casa não é pra dar brecha. Vamos se encobrar já. Vibração, gente. Bora! Um, dois, três, aça, 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 aça. Calma! Bom trabalho, bom trabalho! Eles se ajudaram pra caralho! Bora, bora! Vamos ganhar junto. Vamos ganhar, bora! Vamos ganhar! Vamos ganhar, bora! Vamos ganhar, bora! Obrigado! Vamos ganhar, bora! Vamos ganhar! Vamos ganhar, bora! Vamos ganhar, bora! Tchau, tchau, tchau Women love me by tradition Know it's all true superstitious I've been thuggin' since detention I've been runnin' wreckin' plays I've been known to bring the waves Line em up, I bring the razor Crush a line, I'm not a player Se tiver algum inconveniente resolvemos donde sea Sigan en su aguaje que yo nací pa' la brea Nome de la lengua y de mi lo de la Sigan en polonía que a mi me gusta la orea Assim como nós perdonamos a quem o seu pedido Não nos deixeis sem a vidação Maldedade do homem Ave Maria cheia de graça e vergonhoso Bendita o seu salvo a seus anteriores Bendita o fruto do nosso crente Jesus Santa Maria, nome de Deus Orgai para os nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Amém